Olá, mundão! Hoje a gente está em Botafogo na sede da Bela para fazer a nova tendência 2017, Reaportuna. Vocês vão acompanhar um pouco da transformação do meu cabelo hoje. Hoje a gente está em Botafogo na sede da Bela. Hoje a gente está em Botafogo na sede. Hoje a gente está em Botafogo na sede. Turning gold into sand Don't know what you'd do to me I know you can take my breath away Cause when you touch my hand It all goes away The things I planned The things I would say Now I get rambling on I sound so cliche What I am trying to do Is that I love you Ooh, 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 ooh And all the things that you do Ooh, ooh, ooh Sounds like a fool Cause when you touch my hand The words goes away What I am trying to do Is let you know that When you touch my hand It all just goes away The things I planned to say Oh baby What I am trying to do Is let you know that When you touch my hand It all goes away The things I planned The things I would say Now I get rambling on I sound so cliche What I am trying to do Is that I love you Então, Tati, o que foi feito com o meu cabelo? Então nós fizemos a técnica hair contour Que é a nova coleção de verão da vela Harmoniza o formato do rosto Com o tom de pele Tom do olho do cabelo E a gente coloca quente, frio E faz essa harmonização Equação da cor que a gente chama E o rosto dali É um rosto retangular Nós tentamos ao máximo Alongar esse rosto Que fica mais harmônico Na hora dela cortar o cabelo Fazer qualquer tipo de penteado Ondulação pra festa Mas fica linda Então gente, olha o resultado Como ficou Vocês devem ter acompanhado aí Se você gostou É só dar um joinha Se inscrever no canal E até a próxima Tchau, tchau